Olá, amigos e amigas, apaixonados pelo som instrumental e pelo empreendedorismo cultural. Sejam bem-vindos ao nosso blog Carrons Aterzanais Ramalho. Eu sou Marco Ramalho, empreendedor cultural e luthier de instrumentos de percussão de origem afro-peruana, como o Carron. Dou-lhes as boas-vindas ao nosso site e quero agradecer antecipadamente pelas visitas que temos recebido desde o início de nossa colocação do blog em janeiro de 2011, atingindo quase a marca de 5 mil visitas até a presente data. Neste momento, estou me dirigindo a vocês para lhes informar que todo o desenvolvimento que vemos fazendo ao longo desse um ano e quatro meses, está se voltando basicamente para a construção de um portal que já está em desenvolvimento, voltado mais definitivamente para o empreendedorismo cultural, voltados também para o som instrumental, onde o Carron tem uma peça importante dentro desse contexto da pluralidade musical brasileira. Como já havia dito anteriormente, é um instrumento de origem afro-peruana que vem se adequando e ganhando seu espaço a cada dia dentro do cenário musical brasileiro. Dentro do nosso blog, vamos colocar mais atividades pertinentes a esse instrumento, mais agentes motivacionais para a sua expansão dentro da nossa cultura, colocando através de nossos endorses, experiências que permitam gradativamente criar um sistema voltado para uma metodologia de ensino do instrumento, não só para músicos iniciantes, músicos experientes, como também para atividades sociais, onde a população carente possa ter acesso a esse tipo de aprendizado musical, basicamente voltado para as noções rítmicas, e assim poder dar a nossa contribuição para o cenário da música brasileira. Como esse instrumento, alguns já devem conhecer, ele é de característica básica de aplicação de técnicas de montagem de madeiras, produzindo sonoridades que se assemelham a uma bateria, produzindo sons rítmicos bastante agradáveis e bastante adaptáveis a ambientes pequenos, para reunião de amigos, jump sections, e até mesmo para apresentações de cunho de públicos maiores. Neste momento, estamos fazendo esse trabalho para o crescimento e desenvolvimento do nosso portal, onde todo o trabalho desenvolvido até aqui será revertido para qualificar cada vez mais este instrumento, a sua difusão, a sua aplicação dentro das mais variadas formas de expressão musical. Mais uma vez, agradecemos pela sua atenção, pelo seu comparecimento e busca de informações. Eu sei que alguns até aproveitam o nosso blog para que possam ter algumas noções básicas da entrada deste instrumento na sua vida musical. Em breve momento, estaremos entrando em contato com novas informações, e aqui eu me despeço, Marco Ramalho, e dando um até breve. Obrigado.